Um caso tem rendido bastante comentários na internet após uma vizinha decidir descobrir a verdadeira razão para um carro ter ficado 3 meses estacionado na calçada dela. O plot twist arrancou muitas risadas. Eu sou a Gabriela Alicia, da redação do Portal 6 em Anápolis, e neste vídeo eu falo mais sobre essa história. Guilherme Ferreira utilizou o X, antigo Twitter, para explicar melhor o caso. Segundo o relato, ele teria saído com o carro para curtir com os amigos e passaria a noite fora, retornando para casa apenas na manhã seguinte. No entanto, o jovem parou em um local que não era habituado, em uma rua errada. Desde então, o motorista acreditava que o veículo havia sido roubado. Na postagem, ele conta que o veículo foi roubado há 3 meses e que chegou a abrir um boletim de ocorrência. Porém, enquanto aguardava para receber o seguro, uma senhora entrou em contato relatando ter encontrado o carro perdido por meio do número da placa. Ele explicou que ficou ruim surpreso com a idosa telefonando de um número desconhecido e informando que, na verdade, o veículo havia ficado na frente da casa dela. Ele continuou dizendo que, na data que saiu com os amigos, estacionou na rua errada e acabou simplesmente se esquecendo disso. Agora, com toda a situação resolvida, ele pôde recuperar o bem sem maiores transtornos. Com a grande repercussão, o usuário acabou optando por excluir a conta da plataforma. Porém, os prints dos tweets foram republicados na internet. E aí, já imaginou ser esquecido assim? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ter acesso a mais como este, nos siga nas redes sociais, acompanhe o nosso canal no YouTube e no site do Portal 6 também. Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo, hein? Tchau!